Oi meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui editando o vídeo pra vocês e estou iniciando aqui esse vídeo porque hoje vamos visitar dois locais, duas chakras, pra fazer o nosso chá revelação. E aí eu vou tentar gravar lá pra vocês um pouquinho, pra vocês conhecerem um pouquinho do espaço e aí eu vou levar vocês comigo. Então se inscreva no canal se não for inscrito, né, fazer parte dessa família e acompanhar aqui a gente, deixa bastante like também no vídeo e bora lá. Bom pessoal, nós viemos ver a primeira chácara aqui, tá? Então tem essa piscina grande aqui, ó. E tem uma outra pra criança aqui, ó, que a criança já vai querer entrar ali, ó. Nossa, é enorme a piscina! Grande, né? E aqui é o salão, ó. Tem um estacionamento aqui atrás. Nessa portinha aqui. Tem um vidro aqui, ó. Cadeiras de ferro, almofadadas. E aqui. Chasqueira, banheiro feminino e masculino. Tem que olhar pra ter que ter que ir, né? Tem que ser aí, né? Masqueira brandona. Tem a pia, tem os freezers aqui. E aqui é a outra chácara que a gente veio olhar. Piscina. E aqui é a parte do salão. Piscina. Piscina. Tem a banheirinha aqui, ó. Tem até uma salinha. E um quarto ali também. Outro dia por aqui. É, vou gravar um pouquinho aqui do meu dia, da minha rotina pra vocês. Ontem gravamos dois locais, né? Duas chácaras aí pra vocês. Que fomos ver pro nosso chá revelação. A primeira, nós... Ela é bem grande, assim. É bem espaçosa. Mas as mesas é daquelas redondas. Daquelas bem grandonas, sabe? Que usam em evento maior. Ó, e aí a minha preocupação é pra toalha de mesa, pra aquelas mesas. É, porque sem cobrir elas, tá muito feinha. E também a chácara não tá muito bem conservada. A outra chácara que nós fomos ver, eu achei ela bem conservada. Tá bem bonitinha. Piscina é bem grande também. E um espaço, assim, legal. Porque vai ser só pra família e amigos mais próximos. Mas a gente tá meio assim, quanto a data. É, tá um pouquinho difícil. E a gente não sabe se vai dar certo. Enfim, gente. E aí eu ia ver uma outra hoje. Mas já tá alugada a data também. Aí tá um pouquinho difícil. Mas enfim. É, o que nós decidimos aí. A gente vai contando pra vocês. Se a gente for ver outra também, a gente conta pra vocês. Tá bom? É, vou dobrar umas roupas que tem ali. Tem um monte de roupa pra dobrar. Eu tô fazendo as coisas aqui em casa aos poucos. Bem devagarzinho. Porque eu tô ficando mais de repouso mesmo. E aí eu vou fazendo as coisas mais pra manter. Aspiro a casa. Porque é algo, né? O aspirador é aquele vertical. Então não preciso ficar me abaixando. Só aspiro pra poder manter mesmo. E aí lavo as louças. Eu vou fazendo essas coisinhas assim mais leves. Pra poder manter a casa, né? Então eu vou dobrar ali umas roupas. E vou gravar um pouquinho pra vocês. Tchau. 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 Bom, amor, já lavei aqui toda a louça. Ali no fogão ficou duas panelas. Uma eu coloquei pra ferver, porque tinha carne frita, aí depois eu vou lavar. E também aspirei aqui a casa. E é só isso, gente, que eu fiz por hoje. Tem um monte de roupa ali pra poder passar, mas eu vou deitar um pouquinho agora pra descansar. E enquanto eu fico deitada, eu vou procurar algumas outras chácaras pra ver se eu consigo agendar pra poder ir visitar. Porque a gente precisa ver isso logo, porque a gente pretende fazer em abril. No início de abril ou final de março. E pelo jeito ele vai conseguir fazer só em abril mesmo, porque pra final de março tá difícil. Mas aí eu vou contando pra vocês, tá bom? Oi, amores. Hoje é outro dia. Vou visitar uma chácara daqui a pouco. E aí eu vou gravar pra vocês também lá. Tentar gravar um pouquinho da chácara pra vocês verem. Essa tem a data disponível, então vamos ver se dá certo, né? Se a gente gostar. Tá tendo muita opção, na verdade, por causa da data próxima, né? E, ó, gente, tô enchendo de espinha. Olha aqui o monte de manchinha que tem no rosto, olha. Bolinha. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá também, tá? A moça falou que assim que ela chegar lá na chácara, ela vai me avisar. Eu vou subir, é aqui perto de casa mesmo. Aí eu vou ir lá e eu gravo pra vocês. Ontem, gente, nós recebemos aqui em casa... Eu nem gravei pra vocês pra aqui pro canal, porque eu não tava gravando vlog. E aí nós recebemos um hot dog, tem até a caixinha aqui, ó. Tem só a caixinha. Ó, gente, vem muito bem embaladinho. Foi uma seguidora linda, a Thay. Ela entrou em contato comigo, perguntando se eu aceitava receber. É a mãe dela que faz, chama Dog da Gi. Eu vou deixar até o arroba aqui pra vocês marcados, se vocês quiserem conhecer. Eles são da região de Campinas, do São Marcos. Entrega em várias regiões, vários bairros. E também estão no iFood. E, gente, pensa no capricho. Muito, muito gostoso. A mãe dela realmente arrasa. Eu queria agradecer também aqui. Ó, tem até aqui o arroba, gente, ó. Vem muito bem embaladinho. Mostrei pra vocês lá no Instagram. Dog da Gi, o melhor da região. Muito, muito, muito gostoso, gente. Então, Thay, muito obrigada por você ver esse vídeo. Agradeço também a sua mamis. Ela arrasa. E vamos lá, com certeza, né, conhecer a lanchonete deles. Gente, sério, muito capricho, muito capricho. Olha a caixinha que vem o dog. E tava muito gostoso. Só de lembrar, me dá água na boca. Bom, amores, já estou aqui no carro. Vou ir lá, bem pertinho de casa. E aí, chegando lá, eu faço uma filmagem lá da chácara pra vocês verem. E meu marido tá trabalhando, então eu vou sozinha dessa vez. As outras a gente conseguiu ver à noite. E aí eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Bom, amores, acabei de chegar lá da chácara. A proprietária da chácara falou que assim que ela limpar, porque eles estão limpando, que tá tudo sujo por causa que estava alugada, né. Aí ela falou assim, ah, deixa eu limpar tudo aqui, aí eu faço uma filmagem pra você e te mando. Então eu deixo pra vocês aí quando ela me mandar a filmagem, tá? Gostei. As paredes são verdinhas, bem clarinhas, mas tem a data disponível. Tem uma área verde, assim, da chácara, bem bonita também. E o espaço é pequeno, mas é o que a gente precisa, né. É o suficiente pra gente. E aí eu vou conversar com meu marido direitinho pra ver se a gente consegue fechar essa, se tá tudo bem pra ele também. E aí eu falo pra vocês se deu certo, mas eu gostei bastante. Nossa, ela é muito atenciosa também, explicou as coisas lá pra gente, sobre a chácara, tudo certinho. E aí provavelmente vai ser lá, e aí eu conto pra vocês. A gente só vai definir a data certinho pra poder fechar. E aí eu aviso vocês aqui, tá? E assim que ela me mandar, eu deixo aqui passando pra vocês o videozinho lá do local. Meus amores, eu vim encerrar esse video por aqui. A moça enviou pra mim a filmagem, mas ela filmou em pé, então eu deixei só um pedacinho pra vocês aí, pra vocês conseguirem ver mais ou menos. Vocês não vão conseguir ver bem, mas o espaço lá não é grande. Ele é parecido com o da segunda chácara, só que a segunda que eu mostrei pra vocês, ela tinha uma salinha lá dentro, né? E um quarto. Só que essa que nós alugamos não tem, também não tem necessidade, porque a gente não vai passar a noite lá, é só o chá revelação mesmo durante o dia. E conseguimos alugar ela. Conseguimos na data também, as outras não tinham na data disponível. E a primeira, ela é bem mais espaçosa, mas teríamos que gastar com locação de toalha, né? Pra mesa. E também não tava muito bem conservado, o banheiro tava bem destruidinho. E aí preferimos alugar essa, que tá bem mais conservada, tá bem bonitinha. E aí no dia do chá, eu mostro pra vocês mais detalhes lá do local, tá bom? É um local bem pequeno, mas é o suficiente pra gente, porque vai ser só pra família mesmo, pros amigos mais próximos, né? Definimos então a data do chá, a revelação, mais pra frente eu vou contando tudo pra vocês. Tô definindo agora a decoração e algumas coisas, né? Que a gente vai precisar fazer. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês no canal, tá bom? Então se inscreva, se não for inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixa bastante like também e siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição e aqui na telinha pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!